A Vira Virou Quase louco Alucinado Querendo topar do seu beijo A Vira Virou Essa paixão me pegou Me deixou pelo avesso Tirou meu juízo Faz o meu corpo queimar de desejo Põe minha vida de pernas no ar É tanto amor que eu nem sei o que faço comigo Se é pra valer, deixa rolar, deixa rolar Se é pra sofrer, deixa pra lá, deixa pra lá Bate, bate coração Se é fogo de paixão A gente tem que se queimar Se é pra valer, deixa rolar, deixa rolar Se é pra sofrer, deixa pra lá, deixa pra lá Bate, bate coração Se é fogo de paixão A gente tem que se queimar A Vira Virou Essa paixão me pegou Nem deixou pelo avesso Tirou meu juízo Faz o meu corpo queimar de desejo Põe minha vida de pernas no ar É tanto amor que eu nem sei o que faço comigo Se é pra valer, deixa rolar, deixa rolar Se é pra sofrer, deixa pra lá, deixa pra lá Bate, bate coração Se é fogo de paixão A gente tem que se queimar Se é pra valer, deixa rolar, deixa rolar Se é pra sofrer, deixa pra lá, deixa pra lá Bate, bate coração, se é fogo de paixão A gente tem que se queimar Se é pra valer, deixa rolar, deixa rolar Se é pra sofrer, deixa pra lá, deixa pra lá Bate, bate coração, se é fogo de paixão A gente tem que se queimar A gente tem que se queimar